Abertura Abertura Amig O que é o que é o que é o que é? Aplausos ... Business 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 With Business Business percent Obrigado! O que é isso? Eu sou chameleza. Eu venho até. Eu venho até. E a rule é aqui. Não se desafinou a 4, então se desafinou a 4. E a 6. E a 6. Para a gravação, para a manhã de São Paulo. Vamos ver a 4. . 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